Giovanni Tinga, novo atacante do Jacuipense para a disputa da Série C E Tinga, a torcida muito pediu uma reposição depois da saída do Dinei E fala um pouquinho como é que você encara, de certa forma, essa pressão De que a gente precisa de um substituto para o Dinei que saiu para o Vitória Primeiramente, queria agradecer ao Jacuipense pela oportunidade de estar de volta ao futebol baiano Sem dúvidas, um grande atacante que vinha fazendo gols e dando felicidade à torcida Jacuipense Espero manter o mesmo nível fazendo gols e ajudando a Jacuipense a conquistar os seus objetivos Eu lido tranquilamente com esse tipo de situação, espero dar continuidade e fazer gols e ajudar a Jacuipense Você que teve uma passagem marcante nas divisões de base do Bahia Está voltando ao estado da Bahia depois de alguns anos Qual a sensação de estar de volta? Feliz, feliz Creio que eu venho sendo reconhecido Fiz bons papéis lá para o lado do Sul e espero voltar e continuar fazendo gols Parte física tudo ok? Tinga já está pronto para estrear? Tudo certo, agora é manter mais e está pronto para domingo Quem vai poder aprender? Tudo certo, agora é manter mais peru Mas há comigo Éoping escrape belonging T sensei T County